Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Difusora de Mossoró, do Rio Grande do Norte, onde está Jota Nobre e vocês estão ao vivo com a gente, não é isso Jota? Bom dia. É verdade, bom dia Cátia, bom dia Ministro, nós estamos ao vivo, o programa Jota Nobre do Comando Geral, de 8h às 12h aqui para a Difusora, estamos ao vivo com o Ministro. O Ministro, a pergunta que eu faço é voltada justamente para as obras aqui do Estado Marchandão. Bom, os trabalhadores pararam agora no início de semana, já voltaram ao trabalho, mas o que preocupa é justamente isso, não é apenas um fato isolado do Rio Grande do Norte, o país inteiro já observa que os trabalhadores estão em alguns momentos parando, depois retornando, isso também tem preocupado, dentro do cronograma de vocês, está tudo dentro da normalidade, não haverá nenhum problema de continuidade, e vamos ter a Copa, independente dessas paralisações ou não? Quando nós acolhemos a Copa do Mundo, prezado Jota Nobre, queridos ouvintes de Mossoró e da gloriosa terra do índio Potir, muito bom dia. Quando nós acolhemos a Copa do Mundo, nós sabíamos que o direito de greve vigorava e vigora no país, então, não pode ser nada estranho para quem constrói, para quem tem obras no Brasil, a presença desse direito extensivo também aos trabalhadores das obras dos estádios. Visitei também a Arena das Dunas, ou seja, o estádio que está sendo construído na bela cidade de Natal, aí no Rio Grande do Norte, e vi também que as obras são compatíveis com o calendário, e acho que isso nos tranquiliza, porque também no Rio Grande do Norte nós já fizemos coisas mais importantes do que a Copa. Com todo o respeito pela Copa do Mundo, com todo o respeito pelo belo estádio que está sendo construído em Natal, o Rio Grande do Norte e Natal já fizeram e já construíram projetos muito mais difíceis e complicados. Então, eu creio que com o empenho do governo federal, da governadora do Rio Grande do Norte, da prefeitura de Natal, das empresas responsáveis pela construção, a cidade de Natal terá não apenas o seu estádio para celebrar a Copa do Mundo de 2014, ampliará o seu investimento em transporte público, a presidente Dilma já inaugurou o novo aeroporto do Rio Grande do Norte, um aeroporto de nível internacional, os investimentos em hotelaria também serão ampliados e eu creio que Natal e o Rio Grande do Norte terão, depois da Copa do Mundo, uma herança muito boa para o seu desenvolvimento turístico, social, cultural e econômico. Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, você tem outra pergunta? Olha, só agora com relação propriamente à cidade, Mossoró é uma cidade com praticamente 300 mil habitantes, tem aqui um estádio, o professor Manuel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, que está interditado em grande parte, mas que o governo do estado está agora com um projeto de começar uma reforma no início agora do mês de abril e deixando o estado com capacidade para 18 mil habitantes. Uma ampliação do estado vai passar para uma reforma praticamente completa. A pergunta que eu faço é se dentro dessa reforma um estado moderno, se Mossoró poderia entrar, vamos dizer, como a subsede de uma seleção até para realizar seus treinamentos aqui, se isso passa também pelo ministro, pelo seu ministério em conseguir colocar Mossoró no cenário também da Copa do Mundo. Jota, a cidade de Mossoró merece, não apenas por esta razão que você anunciou, um estádio digno. Eu conheço Mossoró de passagens do meu tempo de estudante e passagens mais recentes e, de fato, reconheço o grande progresso da cidade desde que aí fui a primeira vez há mais de 30 anos na faculdade de agronomia. Portanto, eu acho que se estiver credenciada porque houve um credenciamento anterior junto ao Comitê Organizador Local e à FIFA para as cidades que desejassem acolher previamente as seleções classificadas para a Copa do Mundo. É preciso verificar se há essa inscrição de Mossoró o que a cidade cumpriu do caderno de encargos que o Comitê Organizador da Copa recomenda para poder responder definitivamente sobre essa possibilidade. Mas, a priori, eu sei que Mossoró tem todas as condições para acolher desde que tenha se credenciado e ofereça as garantias que o Comitê Organizador da Copa exige. com o Comitê